Hoje é dia 6 do calendário de maratão 2017 E é um dos dias mais esperados Porque hoje o prêmio é A ficha da obra-prima Uhul! Todos vão poder fazer uma obra-prima de graça Inclusive os não-membros Aê! Super motivo pra entrar no E.J. hoje E eu vou correndo colocar a minha toca Uhul! Oi pessoal! Aqui é a Katia B123 E nesse vídeo eu tô de novo aqui no Arquivo Esquecido Pra trazer um vídeo rápido pra vocês Ainda sobre a aventura O Mistério de Baixo Então como vocês viram Eu fiz um vídeo dela completa Com as passagens, os baús e prêmios finais Mas gente! Eu achei nela um baú secreto Que ninguém achou! Então eu quero mostrar pra vocês Junto com o Shadow Esse baú secreto que eu descobri E mais um outro que eu também achei depois de ter gravado o vídeo Então vamos lá! Ah! E outra dica! Eu tô indo em inglês porque é a única forma de ir junto Enquanto o E.J. não corrige o bug Ok! Então gente! Eu tô aqui na aventura E como eu só vou mostrar os baús Eu não vou fazer aventura Porque pra pegar esses dois baús Não precisa fazer aventura Vamos entrar aqui Vamos lá gente! Vou mostrar pra vocês Bom gente! Aqui não precisa fazer aventura Pra vocês entenderem o caminho do baú secreto Vocês vão seguindo sempre pelo canto direito Assim como eu tô fazendo Vão passar pelo centro da aventura E vão continuar seguindo aqui por baixo Tem essa parte aqui com água E continua seguindo E aí gente? Quando chegar aqui nessa parte Onde tem esse cogumelo laranja Aqui é muito escuro Olha gente! Esse cogumelo laranja é referência E bem aqui em frente A passagem secreta Que eu descobri Olha que legal gente! E aqui o baú super secreto E aqui o baú super secreto Um armário antigo Olha! Um armário antigo Legal! É o prêmio secreto De graça dessa aventura Porque você não precisa fazer nada E agora eu vou mostrar pra vocês Mais um baú escondido Que você ganha nessa aventura Também de graça Sem precisar fazer ela Bom gente! Saindo aqui Vocês vão subir toda a vida É só acompanhar o meu mapa gente Se vocês acompanharem o mapa É bem no alto dele Olha onde eu tô no mapa Aqui gente! A referência é esse cogumelo de luz Vocês vão achar essa passagem Essa passagem aqui de cogumelos E elas formam a trilha A trilha até o baú escondido Vamos lá! Nossa! Esses cogumelos estão meio doidos Não acende! Aê! Ai, ai! Pronto! E aqui tá o baú Gente! Ele fica bem escondidinho Aqui no alto E você ganha Esse abajur pinturado antigo Então São Dois prêmios de graça Sem precisar fazer aventura Legal, né gente? Uhul! Então gente Eu queria então Compartilhar com vocês Esses prêmios Que você ganha fácil, fácil E que pode juntar com todos os outros Que eu mostrei No vídeo da aventura Completa Então Ok pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga O que achou dessas dicas E se ainda não é inscrito Inscreva-se para mais vídeos como esse E agora Eu vou deixar para vocês Todos os prêmios do calendário de AmaraTal Até o próximo vídeo Hoje é dia 4 Gente É o primeiro item Que você pode mudar a cor Como eu ensinei no ano passado O bug ainda funciona Gente Vamos ver Eba Vermelho Eba Legendas por TIAGO ANDERSON